O novo chefe de instrução do tiro de guerra chegou a Barretos no início deste mês. O subtenente Lino de Oliveira Abreu é natural da cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro e é formado na Escola das Armas de Minas Gerais. Atuou no Rio de Janeiro e em Porto Velho e atualmente estava no comando da 10ª Região Militar em Fortaleza. Ao chegar em Barretos, o subtenente Lino procurou o apoio do prefeito Guilherme Ávila. Bom, a primeira providência foi a gente ter o primeiro contato com o prefeito, que é o diretor de ensino do tiro de guerra. Ele nos recebeu no dia 11 de dezembro e aí a passagem de função já foi na Câmara dos Vereadores no dia 12. E a partir daí nós fizemos as medidas administrativas para que pudesse fazer a transição de função. Então o subtenente Rogério preparou toda a documentação. Logo em seguida, o dia 12 de dezembro, nós já iniciamos a remessa das documentações. E aí no dia 13, 14 nós concluímos tudo e aí deixamos pronto para o subtenente Rogério poder seguir destino para Recife. Em agosto deste ano, o subtenente Lino veio a Barretos no período de apresentação dos jovens que se alistaram. Uma forma de já conhecer os futuros atiradores que estarão sob o seu comando em 2018. O objetivo da minha vinda aqui em agosto foi realizar a comissão de seleção para ter conhecimento daqueles que iam passar para a próxima fase em 8 de janeiro. Então no próximo dia 8 de janeiro, os alistados do ano de 2017 vão comparecer ao tiro de guerra e vão saber se eles serão selecionados para a próxima fase. Então a próxima fase se dará no mês de fevereiro. Ainda vamos marcar data. No dia 8 de janeiro já teremos a data acertada com o delegado de serviço militar. E a partir daí, na data marcada, nós vamos realizar, pelo período de uma semana, geralmente de segunda-feira a sexta, a seleção desses 300 que vão passar para a próxima fase. E daí nós vamos escolher 100 para servirem no ano de 2018. O subtenente Lino explica que esta será a sua primeira experiência nesse tipo de unidade militar. Isso é uma novidade. É a primeira vez que eu participei, já tinha participado uma vez do processo de seleção. Essa foi a minha segunda vez no processo de seleção e graças a Deus eu fui selecionado. A designação ocorreu no mês de junho desse ano e assim que eu soube da designação, eu solicitei ao subtenente Rogério se eu poderia vir realizar a comissão de seleção acompanhando ele e o sargento J. Rodrigues. O novo chefe da instrução do tiro de guerra de Barretos pretende dar continuidade aos projetos já desenvolvidos e criar outros para atender diretamente os atiradores. Bom, para o ano de 2018 nós vamos procurar manter todos os projetos que já vinham sendo realizados pelo subtenente Rogério e devemos ampliar criando alguns projetos voltados para o atirador. Então a gente deve realizar aí alguns mini cursos de 8 horas aqui dentro do tiro de guerra mesmo, curso de gestão e liderança, um curso de ética, noções básicas de redação. Aí queremos fazer o clube da leitura, o clube da redação, porque é uma carência muito grande do jovem hoje saber ler e escrever bem, então vamos tentar atendê-los nisso. E depois o objetivo dessas oficinas é preparar os 25 que terão prioridade para realizar o curso que o SENAC nos fornece aqui todo ano, que ou será auxiliar de escritório ou auxiliar administrativo. Então aqueles 25 que se saírem melhor nesse processo desses cursinhos terão a prioridade para realizar o curso que o SENAC vai nos fornecer no ano de 2018. E aí Obrigado.